Onde realmente que evitou o crengasso, onde batalhão de lama, equilita e seus crengacentos. Qual que foi aquela batança, dá-se entender que estaria acabado a violência no Brasil. Estaria acabado, acabou tudo. E hoje em dia nós recebemos tudo isso por conta do lar. Através da comunidade de publicação, da televisão, da internet e assim vai. O moço, o banheiro, chega pra gente, as batalhas ficam lindas. E nós trouxemos o Egipto de outra maneira. É que o Egipto é um espaço, um ambiente.